CAPÍTULO III DA SINDICÂNCIA Artigo 188. A sindicância é um instrumento administrativo voltado à averiguação de fatos, que evidenciem conduta funcional irregular, destinado à identificação de indícios quanto à autoria e à materialidade da conduta faltosa. Parágrafo único. A autoridade competente dispensará a sindicância quando do expediente constar indícios suficientes quanto à autoria e materialidade da infração. Artigo 189. A sindicância será processada por comissão permanente, composta por no mínimo 03 servidores de libada reputação moral e funcional, designados pela autoridade competente, sempre em número ímpar. Parágrafo 1º. A autoridade designará os servidores suplentes, que assumirão nos casos de impedimento dos titulares, observado disposto no caput e parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 2º. São impedidos de participar de comissão de sindicância, ou do processo administrativo disciplinar, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Artigo 190. DA SINDICÂNCIA, PODERÁ RESULTAR Inciso I. Arquivamento do processo Inciso II. Instauração de processo administrativo disciplinar Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 60 dias, a contar da instauração, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério da autoridade competente. Artigo 191. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir, que a infração está capitulada como possível ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Artigo 192. Poderá a comissão sindicante concluir por infração diversa daquela definida no ato de instauração e barra ou imputar ao sindicado outras infrações, além da originária? Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, aplica-se ao processo administrativo disciplinar, desde que, para tanto, seja dada ao acusado, a oportunidade do contraditório e ampla defesa quanto ao fato novo, emergente das provas. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. Parágrafo único. A CIDADE NO BRASIL